Olá, meu nome é Pablo Villasso, sou crítico de cinema e diretor do portal Cinema em Cena e no segundo dia da Mostra de São Paulo eu vi mais cinco filmes. O primeiro filme foi um filme francês chamado O Torneio, um filme muito, muito bom sobre um rapaz que é o campeão de xadrez francês, ele começa o filme se tornando campeão francês de xadrez e ele está no meio de um torneio e ele começa a ficar intimidado pela figura de um garotinho brilhante que está vencendo todo mundo e que ele nunca tinha ouvido falar daquele menino. O que é interessante do filme não é só a maneira como ele usa o xadrez e o torneio em si como uma metáfora das questões existenciais experimentadas pelo protagonista. Além disso, que já é fascinante o suficiente, a maneira como o filme vai mostrando o desconforto crescente desse personagem a maneira como ele vai se sentindo cada vez mais pressionado, mais inquieto, visualmente, como o filme ilustra isso é uma maneira muito eficiente, é um filme que faz com que o espectador sinta o incômodo crescente, a angústia crescente do protagonista sem falar que ele é vivido por um ator jovem, esqueci o nome, enfim, do menino, mas é um ator muito bom e a maneira como a história vai se desenrolando, a narrativa, melhor dizendo, a narrativa vai se desenrolando tanto do ponto de vista de fotografia, de design de produção, como também as atuações e o próprio roteiro é de uma segurança realmente invejável e é um filme que tem seus momentos divertidos e que leva você a se importar com o destino do protagonista. O segundo filme que eu vi no dia foi um filme também belíssimo, um filme polonês chamado Em Seus... não, mentira, um filme dinamarquês chamado Em Seus Braços que é a história de uma enfermeira que ela cuida de um cara que tem provavelmente ALS que é aquela doença amiotrófica degenerativa e que é porque os pacientes, as vítimas vão perdendo o controle do corpo e até que perdem a capacidade de respirar, de engolir, etc... e esse cara, ele decide ir para a Suíça para cometer suicídio, suicídio assistido, e ela viaja com ele para a Suíça. Então o filme, de certa maneira, é uma espécie de um road movie, na verdade road movie não porque eles vão de trem, e vai desenvolvendo a relação entre esses dois personagens. É um filme muito delicado, não só na maneira como ele jamais julga o rapaz que decidiu se matar porque realmente é uma doença degenerativa, cruel, incurável e fatal. Então o filme não julga o personagem, embora a enfermeira tenha certa dificuldade em aceitar a decisão dele. E ela também tem suas questões pessoais, é uma mulher solitária, é uma mulher que tem dificuldade em se relacionar com outras pessoas e o filme consegue, através da contraposição desses dois personagens, estabelecer não só uma dinâmica muito bonita mas também desenvolver os personagens em si. E é bacana porque eles não vitimizam o paciente. É um cara que é um cara problemático, como ela disse em certo momento, eu tenho certeza que algumas pessoas dizem que você é amargo por causa do doente mas você já era amargo antes, você já era uma pessoa desprezível antes. Então ele não romantiza a figura do doente. Uma outra coisa que eu gosto muito nesse filme é a maneira como a trilha é trabalhada. A trilha sonora do filme, constantemente, ela começa, ela passa, ela vai acompanhando os personagens em certas transições do tempo e de repente ela é interrompida bruscamente. E isso é muito interessante porque reflete o término brusco da vida desse rapaz, de certa maneira, de todos nós. Então é bacana como a trilha remete a isso e como ela é continuada, ela não é interrompida no terceiro ato indicando que existe também uma possibilidade de continuidade. É um filme emocionante, é um filme com duas atuações centrais muito bonitas e que faz um uso, inclusive, das locações exemplar para reproduzir, para evocar os sentimentos dos personagens. O terceiro filme que eu vi no dia foi um drama polonês sobre o primeiro transplante de coração feito na Polônia, em 1986. E o filme basicamente acompanha o professor Religa, que é o cirurgião que executa essa primeira cirurgia, desde a época em que ele começa a planejar ou pensar em fazer a cirurgia, com todas as dificuldades que ele enfrenta, do ponto de vista inclusive burocrático e do ponto de vista ético, o confronto com os outros médicos cirurgiões da época, até o momento da cirurgia que é bem sucedida, passando por outras que são desastrosas e tal. É um filme muito competente do ponto de vista de biografia, de recriação de época, eu fui no espaço início dos anos 80, tem uma atuação central boa, aliás muito boa, inclusive a maneira como o ator, que é muito alto, ele se encurva constantemente e a gente percebe que tinha de um hábito, em função da altura, para poder conversar e para poder inclusive fazer a cirurgia, a maneira como ele fuma constantemente, o professor verdadeiro morreu de câncer de pulmão e ele fuma o tempo todo no filme. O problema é que o protagonista, embora a atuação seja muito boa, ele é insuportável, é um cara não só excessivamente obcecado com o sucesso, mas em certos momentos, em vários momentos, o espectador é levado a questionar inclusive o procedimento ético dele. Se ele não está querendo forçar certos procedimentos, certos transplantes, simplesmente para ele poder testar a sua vontade e conseguir executar um transplante de coração. E quando ele se frustra, quando há tentativas mal-cedidas ou quando a burocracia o impede de seguir em frente, ele estoura, ofende os colegas, entrega a bebida. Então é um personagem, um protagonista difícil para você acompanhar durante duas horas de filme e a gente fica preso a ele. O filme é contato praticamente do ponto de vista dele. Então é um filme que fica cansativo nesse sentido, é difícil aturar o protagonista. Mas é um filme com momentos de tensão, que ilustra bem as dificuldades, não só dele, pessoais, mas as dificuldades do ponto de vista médico para fazer o primeiro transplante de coração na Polônia. É um bom filme, embora o protagonista, como eu falei, seja insuportável. O quarto filme que eu vi no dia começou a ficar mais fraquinho. Foi um filme chamado Bem Vindo ao Clube, um filme alemão, que conta a história de uma mulher determinada a se matar, uma atriz que está determinada a se matar. E o filme é muito carregado no simbólico. Ela já começa quase que no surreal, mas principalmente no simbólico. Não é necessariamente surrealista o filme inteiro, embora em alguns momentos ele flerte com o surrealismo. Mas o problema do filme... Bom, o filme começa com essa atriz fazendo check-in num hotel, onde as opções oferecidas para os hóspedes são possibilidades de suicídio. E ela se envolve com um dos funcionários do hotel, eles começam a se envolver e ela adia o suicídio. E a gente vai acompanhando a vida desse casal e o retorno da obsessão dela. Retorno não! Nenhum momento ela deixa de se interessar ou de querer, ou de pensar em suicídio. Ela é uma tentativa de viver fracassado dela. Isso é interessante. A maneira como o filme mostra que o pensamento suicida, muitas vezes, é difícil de se evitar no depressivo, se não houver um tratamento correto. Não adianta simplesmente tentar fechar os olhos ou tentar ignorar a depressão através de paliativos, através de relacionamentos amorosos, etc. O problema do filme é que, enquanto ele tenta entender a psicologia por tratos de suicídio, ele acaba mergulhando cada vez mais num simbolismo que chega a beirar, como eu falei no início. Apesar de não chegar, chega a flertar com o surrealismo. Sem propósito, a gente entende que existe uma questão de frustração da personagem com a mãe, com o pai, que talvez tenha levado à depressão, mas isso não fica muito claro. Frustrações amorosas, a relação dela com o novo namorado. Mas o filme, embora ele tente fazer, inclusive, uma amálgama de personagens, através de... certos personagens passam a condensar outros personagens, ou, às vezes, eles mudam de função. O filme não consegue executar isso bem, fica simplesmente confuso, aborrecido e... Enfim, não funciona. Nem como estudo da psicologia por tratos de suicídio, nem como drama, nem como nada. Embora tenha boas atuações. O último filme que eu vi no dia foi um desastre. Um filme chamado Picadeiro, que é uma tentativa do diretor de emular o Wes Anderson, através de quadros centralizados, através de panorâmicas laterais, através da melancolia dos personagens, de humor, do excesso de pausas. O diretor não entende a diferença entre uma pausa para criar humor e uma pausa para criar o tédio absoluto. E é um filme insuportável, que eu nem vou falar muito dele, que dá vontade só de socar todo mundo. Então, foram esses cinco filmes que eu vi no segundo dia da Mostra de São Paulo. Um grande abraço e bons filmes!